Olá, amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 25 de agosto, com o Ibovespa, subindo mais uma vez 0,56% no pregão de hoje. Se você gosta quando o Ibovespa sobe, se você gosta do conteúdo que a gente fornece aqui dentro do canal no YouTube, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, já deixa um like, já deixa um joinha. Eu sou o Dalto Veira, análise de investimentos, e convido você a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal. Na análise de hoje, eu vou falar sobre quais ativos. Índice Bovespa, depois mini índice e mini dólar, e eu estava falando até agora há pouco com o Kaique, a análise de hoje está bem pesada. Pesada em que sentido? Um dos ativos basicamente mais líquidos da bolsa, aqui fazendo parte dessa análise de fechamento do pregão, acabando não na BEV3, depois da BEV3 ainda tem PRIO3, são 18 ações que eu vou comentar nessa análise de fechamento do pregão, além do índice Bovespa e dos futuros mini índice e mini dólar. Se o ativo que você quer que seja comentado não está aqui nessa lista, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você coloca lá qual ativo que você deseja que seja comentado para a próxima análise de fechamento do pregão. A gente monta aqui uma lista e seleciona as principais aqui, ou seja, tenta atender o maior número possível. Mas enfim, quando a lista às vezes é muito grande, a gente não consegue atender todos, mas não desista, coloque lá seu ativo que a gente tende a atender em algum momento. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, e coloca aí na descrição qual o número do like que você está dando aqui nessa análise de fechamento do pregão, só para ter o registro aí de você participando aqui do nosso canal gratuitamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então vamos lá, vamos primeiramente tirar essa lista aqui da tela. Falando de Ibovespa, alta de 0,56%, movimento de subida. Por enquanto, se a gente pegar aqui o Ibov caiu dois pregões e está subindo três, voltando a devolver basicamente o que caiu em dois pregões. Então, por enquanto, a subida está mais forte, não tem sinal de baixa ainda, portanto, o caminho mais provável, enquanto não tivermos esse sinal de baixa, é do Ibovespa superar o 114,375. Só que se ele conseguir superar, a minha expectativa é que não vá muito longe esse movimento, porque pelo tamanho que já foi o movimento aqui anterior e a correção pequena em termos de tempo. O que seria algo normal para acontecer no Ibovespa? Um topo descendente aqui, um topo descendente, praticamente no mesmo nível do topo anterior, oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, que seria o primeiro sinal de baixa, que traria um sinal de tendência indefinida de curto prazo, mas mantendo um viés um pouco mais positivo. Perda da mínima, então, de hoje seria oscilar abaixo de 112,768, aumentaria a probabilidade de a gente ver o Ibovespa retornando à média, e aí a zona do suporte que geraria uma tendência de baixa seria isso aqui, se perdesse a mínima desse fundo. O suporte, então, vai de 110,500 a 109,858. Então, se oscilar abaixo de 109,858, seria a confirmação da nova tendência de baixa, mas, por enquanto, lembrando, a tendência é de alto, não tem nenhum sinal de mudança ainda dessa tendência, só apenas essa questão de certa perda de força na subida, e aqui já encaixaria ter algum topo no mesmo nível do topo anterior, porque está testando a resistência, deixou duas sombras aqui superiores nos dois últimos pregões, um indício de perda de força. Então, oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje seria um sinal de fraqueza dessa tendência. Seguindo aqui para o mini índice, dia de hoje trabalhando em alta, olhando mais para o intraday para o próximo pregão, baseado nessa questão de perder a mínima do pregão anterior aqui, que pode acontecer, 114,455. Enquanto não acontecer, o sinal é mais para cima, o cenário é mais para cima. Abril subindo, a gente foca em buscar a operação de compra, sabendo que vai ter o primeiro desafio importante, 115,465. Sinal de alta, acima desse nível de preço, grafo de 10, de 5 ou até mesmo de 2 minutos, mais interessante para buscar a operação de compra. Por outro lado, abril caindo aqui, gerando um sinal de topo descendente, topo abaixo do último topo, vai trazer a oportunidade de se avaliar justamente as operações mais na ponta vendedora de day trade no próximo pregão. Lembrando que a partir de 8,45 a gente está aqui ao vivo, na sala ao vivo, aqui no radar do mercado, aqui no nosso canal no YouTube. Se você vem participando, deixa o like, deixa o joinha, comenta aqui embaixo. A gente está sempre buscando ler os comentários aqui das análises de fechamento do pregão e, consequentemente, verificar se está tudo funcionando, está sendo algo interessante ou se tem alguma sugestão para as nossas transmissões ao vivo e até mesmo análise de fechamento do pregão, radar da semana. Fique à vontade para comentar. Seguindo para o dólar, no dia de hoje, dólar trabalhando aqui em leve queda. Nesse dia, deixa eu tirar aqui essas linhas, umas linhas ali de referência para o pregão de hoje. Mas, aqui, uma leve queda de 0,1%. O dólar superou o máximo pregão anterior, então estabeleceu um sinal de fundo em cima de um nível de fundo anterior. Então, tecnicamente, temos um movimento de correção da queda. Primeiro sinal de alta que traz uma chance de ter algo para cima. Só que eu comentei hoje durante a transmissão ao vivo que isso aqui, desde esse ponto para cá, está muito fraco. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos. Eu comentei quando estava por aqui. Mesmo subindo aqui forte, ainda não vejo algo tão relevante para cima. Então, por enquanto, o dólar vai aos poucos amadurecendo para ter algo mais para baixo. Mas o fato é, abriu caindo, vamos avaliar mais a operação na ponta vendedora a favor dessa fraqueza. Mas, por outro lado, se abrir aqui subindo e proporcionar sinais de alta no intraday, acima de um patamar ali, no intraday que eu digo é no gráfico de 10, de 5, de 2 minutos, acima dos 130, o foco maior seria buscar operações na ponta compradora. Seguindo aqui para a gente olhar para as ações, a PTR4, o pregão de hoje, para quem estava comprado, gerou uma sinalização de possível saída da compra do swing trade, se perder a perda dos 33,25. Rompeu o topo anterior, não conseguiu dar sequência, superou o máximo, perdeu a mínima. Enfim, faz um engolfo de baixo no gráfico diário. Perda da mínima do candle de hoje, reforça a chance de se ter um movimento novamente para baixo. Lembrando, como eu comentei, igual a do Ibovespa, a correção não foi tão forte para baixo. Voltou, vamos dizer assim, tão forte que eu digo é de tempo. A correção deveria ter um tempo um pouquinho maior para ter uma expectativa maior de subida, não que não iria subir, mas de ter algo muito maior para cima desse topo, por enquanto, seria o indício mais provável, até pelo pregão de hoje, de se ter uma correção um pouquinho maior. Aí sim, no tempo, tende a trazer uma oportunidade mais interessante para a compra. Depois de mais pregões ali, pelo menos mais uns dois pregões aí para aguardar uma compra de swing trade na Petro. Vale 3 conseguiu fechar em alta, alta de 1,94%, ou seja, grande candle de alta, grande candle de baixa, expectativa de poder ter algo mais para cima. Fez isso. Cria uma expectativa depois desse candle que fica dentro do candle anterior, que aconteceu já aqui nesse aqui, que não superou a máxima nem a mínima do anterior e está reduzindo aqui para esse também. Superação da máxima desse candle reforça um pouco mais a chance de continuar subindo na Vale 3. Comprar aqui na superação dessa máxima, colocar o stop ali no 67, 79, é uma alternativa, mas com risco bem alto. Um risco aqui bem alto em relação a comprar aqui. Não encaixa muito para mim, está muito dentro da zona de resistência. Pode até andar para fechar aqui esse gap de baixo, essa região aqui que está localizada em 71,83 a 71,92, mas eu prefiro ficar de fora nesse momento da Vale 3, apesar de um viés um pouco maior de alta no papel. Falando de curto prazo, porque no grafice semanal está bem fraquinho aqui esse movimento de subida. Seguindo para os demais ativos, a gente está falando dos ativos que nós estamos posicionados, seguimos posicionados em TOTS 3, no pregão de hoje a gente estabeleceu o stop em R$30,45, abaixo da mínima do último pregão. Já o stop de proteção de lucro, de não mais sair perdendo. Qualquer nova mudança de stop, você vai receber aqui no aplicativo DvInvest a mudança desse stop da operação. Então fique aí atento, baixe o aplicativo, acompanhe todas as nossas recomendações de swing trade e todas as informações relevantes que a gente publica dentro do aplicativo em conjunto com as carteiras recomendadas. Link também abaixo na descrição desse vídeo. Depois de TOTS 3, SBS P3, seguimos comprado também, fechou na máxima do dia, excelente, alta de 1,55% nessa ação. Vai caminhando aí gradativamente para ir para o objetivo. E é importante ressaltar que nesse momento já traz a oportunidade de não mais sair perdendo dessa operação na ponta compradora. Qualquer mudança que a gente for fazer em relação ao stop, sair do stop de perda para um stop de proteção de lucro, você vai receber, como eu já disse, aqui no aplicativo DvInvest, iOS, Android e também pelo seu navegador aí, seja o Chrome, seja o Edge, enfim, ou o Safari, o que você preferir, da forma como você preferir, seja no seu celular, seja no seu desktop, você consegue acessar o aplicativo DvInvest. Seguindo aqui para falar de Bpac11, a gente está posicionado também no papel, aguardando aí mais alguns pregões. Ela fechou hoje em queda de 0,88%, praticamente no nosso preço de entrada. Então, ali, nosso preço de entrada na faixa dos R$25,90. Seguimos na ponta compradora. O Dauto, vale a pena comprar? Continua válida a compra. Se vai dar certo ou não, a gente vai saber nos próximos pregões, mas continua válida a compra. E, por enquanto, sem nenhuma mudança de stop da operação nesse ativo. Depois disso, eu vou falar de... Ah, Dauto, onde é que está o stop da Bpac11? Está lá dentro do aplicativo DvInvest todas as informações. Rente 3. Recomendação de compra no pregão de hoje, mas não executou nossa entrada. As informações do ponto de entrada, de onde vai ser o stop da operação, ela continua válida essa operação. O objetivo dela, o risco dessa operação, quanto alocar, está tudo lá dentro. do app, acessa, fica devidamente antenado. E Tube 4, no pregão de hoje, alta, boa, de 1,24%. Fez aqui um fundinho ascendente, continua subindo. Quem está comprado, 3,500 aqui para baixo, 3 para cima, faz sentido colocar o stop o stop em R$26,52. R$26,52. por volta desse valor, o stop vai ficar ali na faixa dos R$26,52, um pouquinho acima do seu preço de entrada. Então, já dá para fazer isso em Tube 4. Lembrando que a tendência é de alta no curto prazo, a tendência está indefinida no curto, médio prazo que é o grafo semanal, mas mantendo um viés mais de alta nesse papel. Uma correção um pouquinho maior aqui, fazendo algo assim também. Caixaria aí algo interessante para compra no papel. Resistência mais próxima, esse topo anterior localizado nos R$27,09 até os R$27,26. Elete 3, ação que perdeu força, fez isso aqui, subiu, veio aqui, proporcionou um sinal de alta, mas já abaixo dos topos anteriores, o que fica algo ruim para fazer a entrada. Tentou subir, aí gera algo semelhante, um pivôzinho aqui de baixo, cria uma expectativa de perder esse fundo aqui, que seria o fundo mais importante da tendência de alta anterior, que é os R$46,11. R$46,11 é esse fundo aqui anterior. Não vejo alternativa de compra de imediato em Elete 3 pelo gráfico diário. Quem tiver posicionado ainda tem a opção de colocar o stop aqui nos R$46,32 abaixo da mínima de hoje ou lá nos R$46,10 abaixo da mínima desse fundo aqui, falando de operação de curto prazo. Depois de Elete 3, CEMIG4, ainda no setor elétrico, também caiu, caiu 1,71%, depois de um grande candle de alta, o ativo gerou uma sinalização de alta fraca, não conseguiu subir. Por enquanto, devido ao movimento longo de subida no gráfico semanal, ainda tem uma boa chance de fazer alguma correção que ainda não gerou esse sinal de baixa. Enquanto não gerar o sinal de baixa, se no gráfico diário gerar algo aqui assim, seria ter mais 2 candles, pelo menos, fazendo máximas descendentes e depois gerar um sinal de alta, aí anima um pouco mais de abrir alguma operação de compra em CEMIG4. Por enquanto, ainda nada feito, aguardando os próximos pregões. Azul 4, que gerou um bom fundo no gráfico diário, em cima desse martelo que foi produzido aqui, um bom fundo, já pivou de alta, ativo em tendência de alta, quem está comprado, ou quem abriu compra até desse rompimento aqui dos 17,97, a tendência de alta de curto prazo, mas dá para botar o stop abaixo da mínima de hoje, deixa lá nos 17,29, estaria de bom tamanho para a posição comprada. Quem abriu compra ou quem está querendo comprar, fica atento na zona de resistência principal na faixa dos 18,87, primeiro nível, segundo nível um pouco mais elevante, já nos 19,64, mas já dá para ir a cada nova mínima ascendente você ir subindo o stop de proteção de lucro dessa operação ou stop mesmo, que você venha abrir uma posição em agora e botar o stop abaixo da mínima de hoje, pelo menos abaixo da mínima de hoje. O próximo ativo a ser falado aqui, depois de azul 4, eu vou falar de B3SA3, que gerou também uma sinalização de alta, está vindo para um movimento de subida, gera sinal de alta ali em cima da média, está vindo para um movimento de alta, está ali entre as médias do gráfico semanal, que traz um processo de indefinição e não só isso, é isso aqui, essa zona de resistência aqui de fundo para lá para trás, topo aqui na frente, um risco um pouquinho maior, mas de maneira geral, quem está comprado no swing trade, ocorreu algum fechamento para baixo da média com nova mínima, pula fora da operação, aguarda pelo menos mais, eu diria para aguardar pelo menos mais um pregão para colocar o stop abaixo da mínima do próximo pregão, também seria a alternativa de tirar o stop daqui de baixo para quem está posicionado, o stop aqui embaixo significa dizer o stop em R$12,07. A tendência de curto prazo nesse ativo é de alta, do gráfico diário, a tendência do gráfico semanal está indefinida no momento, mas apresentando um viés de alta. VEG3, ação que está com um viés mais de baixa nesse momento pelo gráfico diário, porque girou a lateralização aqui, tentou gerar um sinal de alta, um pivôzão e perdeu força, já veio forte para baixo, agora bate ali na média, podendo escorregar um pouquinho mais, que seria o gráfico semanal caminhar ali para a média móvel de 13 períodos que está localizado nesse momento em 28 e 18. Por enquanto, não vejo alternativa de compra e fosse para a venda, o ideal é que tenha mais um pregão aqui para fazer alguma venda de topo descendente nesse ativo, algo a ser avaliado nos próximos pregões, mas por enquanto, principalmente, não vejo entrada na ponta compradora na VEG3 falando de operação de swing trade. RAPT 4, ação que está dentro de um cenário um pouquinho mais negativo pelo gráfico diário, olha o semanal, grande quendo de baixa, engolho de baixa, voltou bastante para baixo dessa região de topo aqui, mas ainda está em cima da média, ou seja, vai dependendo de mais um a dois quendos aqui no gráfico semanal para manter uma expectativa um pouco mais positiva. Ideal que as operações de compra no gráfico diário fosse para cima da região pelo menos dos R$10,50. Poxa, eu vou superar a máxima desse quendo aqui a R$10,45 estaria perto disso. Eu prefiro de maneira geral deixar passar aqui essa entrada, não encaixa para mim. Dentro da minha metodologia tem variáveis aqui que me tiram dessa entrada. Estava falando assim, essa entrada pode até dar certo, mas se eu executá-la 10 vezes, a tendência é que eu gere um resultado negativo para o capital. Então, às vezes você vai executar dentro do mesmo contexto várias operações que em alguma delas pode dar certo, mas várias outras dão errado. A gente termina ficando só com aquelas o resultado mais recente e principalmente olhando para o lado positivo, para sempre estar buscando estar dentro do mercado de alguma forma. Usiminas, Usim 5, gráfico diário da Usiminas depois de um grande quendo de alto, quendo de baixo, próximo quendo que poderia ser um quendo de alto, não conseguiu confirmar, permanecendo abaixo do topo anterior. Arriscar uma compra aqui no superação dos R$9,53, não vejo com bons olhos, mas enfim, pode até acontecer. Eu prefiro deixar o ativo realmente passar dessa região aqui e quando começar a gerar sinais de alta, quando eu faço sinais de alta é a sustentação do preço acima desse nível de preço que seria na faixa dos R$9,50. Aí me animaria um pouquinho mais para buscar a operação de compra de Swing Trade em Usiminas. Por enquanto, nada feito, apesar da sua tendência de alta de curto prazo, mas mais fraca. Se a SNA 3 tendência dessa ação ainda não é de alta, mas ficou ali indefinida. Faz isso aqui, vem aqui para baixo, aí tem essa de baixa, vem um quendo, vem aqui, bate ali, basicamente no nível anterior, supera por pouquinho, a tendência ficou indefinida. Movimento entre as médias também não me leva a buscar a entrada. Sinalizações de alta para cima dessa região em torno do R$16,50, R$16,40, R$16,50. Aí eu gostaria mais para abrir a operação de compra de Swing Trade. Por enquanto, nada feito em relação à entrada. Pode dar certo ela continuar subindo, mas eu vou ficar de fora. SUS B3, ação que perdeu a sua tendência de alta, continua fraco, gerando topo no gráfico semanal após tentar se sustentar acima da média. Então, de maneira geral, o meu foco seria um pouco maior para olhar para a venda, planejar a venda após sinalizações de baixa, abaixo da região dos R$48,80, R$48,90. A BEV3, ativo que está dentro da tendência de alta, gerou um sinal de fundo no gráfico diário, candle forte de alta, candle de queda, de baixa, mas com alta de 0,13% no fechamento, lembrando, o candle é de baixa, mas o fechamento é positivo porque é acima do fechamento do pregão anterior, da sessão anterior. A expectativa é de poder ter algo mais para cima na BEV3, mas se ela der uma enrolada e ficar aqui de lado, eu ainda vou ficar de olho para buscar alguma operação de compra dentro de um viés mais positivo que tem um papel, seja do gráfico diário, seja do gráfico semanal ou mesmo o que ela vem fazendo pelo gráfico mensal. E April 3, que no dia de hoje fechou em boa alta de 1,58%, depois do pivô de alta do pregão anterior, entrar comprando no nível de preço que se encontra, se ela corrigir, depois dessa, se eu pegar ali os últimos movimentos desse ativo aqui na faixa de uns 5, 6 pregões, faz ali basicamente 6 pregões aqui para baixo, 6 pregões para cá, 6 pregões para cá, fim 3, pode gerar mais 3 para cima da alta. Pois é, o problema é o posicionamento do stop, fica muito longo e a relação escretona para cima aqui fica difícil de buscar uma melhor relação escretona. Então, de maneira geral, ou o papel recua em algum nível de suporte como o topo anterior ou média móvel exponencial de 13 períodos ou retração do Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida para planejar uma compra nessa ação. Quem está posicionado tem a opção de depois de 3 quendos, já com rompimento e tudo, deixar um stop abaixo da mínima desse quendos aqui montado no pregão de hoje, significa dizer, colocar o stop abaixo dos R$25,74, stop de proteção em R$25,73. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosíssima atenção aqui. Lembre-se de deixar os ativos aqui embaixo que você quer que sejam avaliados na próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço muito a sua valiosa audiência e deixe um like, um joinha, compartilhe aqui nossa análise de fechamento do pregão. Te aguardo amanhã na nossa sala ao vivo a partir de 8h45, nesse mesmo local aqui. Grande abraço. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto